Oi, meu nome é Ana Cláudia, tenho 12 anos, eu vim da escola 29 de outubro no município de Pontão. Quarta-feira, quando a gente chegou aqui, a gente ficou lá no sítio. E daí tem pessoas, crianças e educadores de todos os lugares do Brasil. Aí ontem de noite a gente tá fazendo uma conversa no meu fórunzinho, que a gente tá conversando sobre as propostas que a gente quer fazer na Carta da Terra. Nós também, daí ontem cada, as nove crianças do lugar apresentaram um pouco dessa cultura, que nem nós, a gente tem um pouco da cultura gaúcha, a gente reclamou uma poesia e danceu uma dança gaúcha. E o que tá fazendo aqui? Nós estamos aqui pra participar do Rio Mais 20.